A gente fez um jogo muito equilibrado, mas o que a gente tinha evoluído no jogo contra o Brusque, hoje a gente foi ineficaz. Aquele último terço, a gente teve 11 finalizações, uma somente no gol, a gente chegou várias vezes do lado da área, não aquela bola que você chega na intermediária e cruza na área, mas sim uma jogada trabalhada, chegamos do lado da área e aí a escolha não foi eficiente. Então, a gente precisa trabalhar, primeiro recuperar os atletas, você joga no sábado, viaja no domingo, uma viagem para o Nordeste, encaramos um campo muito pesado, alguns jogadores sentiram isso no cima do tempo e agora recuperar bem esses atletas para que a gente possa corrigir o que a gente faltou de ineficiência no último terço para que a gente possa transformar isso em gols diante do Vila Nova.